Vamos! 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 Entrar aqui no GTA Online Ver as novidades dos dois Ainda não vi as novidades dos dois Nem sei o que é que tem Mas a gente já vai descobrir Oh se vai Entrando, entrando Eu moro em casa de entrar Porra de chuva Hum Hum Que tala na 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 Ai se fica na cara Tchau. Já andam em helicópteros. Já andam em helicópteros. Hoje é dia de Time Trial. Quem quiser vai ao Youtube. Canal Games Fix. Olha lá o Time Trial de hoje. Que não é o de hoje. É o outro que eu fiz passado. Desde que ainda não fiz. Mas depois de manhã só para o pessoal ver. Ainda cá estou a ver. Mas hoje ainda não fiz. Tentei duas ou três vezes e não consegui. Vou fazer aqui com vocês. Para ver se a gente consegue. Mas eu já postei o... Oh Zé! Onde é que tu vais? Oh besta quadrada! Só onyx! Vá para cima Zé! Sem material é uma merda! Sem material é uma pagaçada. Um gajo está sempre aqui com os corpos lá em baixo. Hehehehe! Vamo vamo que vamo! Quem quiser ver já está lá no canal. É o... Xiliado abaixo! É... É uma... Serra abaixo! Serra abaixo a babuja! Vamo lá verem! Este... 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 Este material é lixado. esta... Oh... Não... 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 Nã... E... Nã... Não! 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 Agora... Eu que tento saldar esta moto... Já foste... Já foste... Já foste... Não é para isso... É para ler... Esquece... 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 Já não vai... Para trás... Oh time material dos cacete... Este time material precisa de um gajo que está num dia sim... Um dia sim e... Com fé... Um dia sim e com fé... E mesmo assim não sei... Muita... Muitos... Eu já bati a cabeça aqui... Para estas pedras abaixo... E faz ideia... As vezes que eu já bati hoje... E não consigo fazer esta merda... Será que é... Será que é desta? Oi... Até calado... Olha para isto... Saltinhos com esta moto... Olha... 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 Assim... 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 Boa... 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 Isso... Boa... Boa... Muito bem... Manuel... Vai fazer merda... Ih... É já aqui... Uh... Ui... Ui... Olha... Já... Siga... 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 Pai Bingo... Ui... 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 Isto não vai cair... Vá bbbbá... Pera ali.... Pera ali... Zé... Já foste... Se fodeu... Se fodeu... Se fodeu... Se fodeu... lá... Vê a montanha abaixo... ... Quiring... é desse mais este time material do cacete eu não gosto disto, é que não se pode chamar na moto tem que sair atrás dela, e atrás dela um gajo vai ter que ir com os cornos ai, para montanha abaixo olha lá, agora está a correr, mas eu ainda estou a morrer não vai tardar muito que esteja a morrer opa, eles inventam cada time material que eu vou dizer uma coisa é cada time material que só me dá vontade de um gajo fugir esta merda esta merda anda lá pilho esta pocaria ninguém merece ninguém merece isto mas podem ver o time material já está lá no canal do youtube se lá quiserem ver já está lá, eu já o tinha feito isto esta merda não é fácil de fazer não é? ah, mas eu consigo ah, nem que deixe aqui a tarde de andar esta merda mas fácil já vais ver palhaço pá vamos lá vamos lá eu queria a fazer com a drag mas a drag é difícil de fazer aqui nesta pista a drag acelera muito já esta é um pandemónio oi ah, tomei-te-se aí na frente? pá, então o teu ou o que? já vamos que vamos ai está fácil mas a gente consegue ah, está o gajo ligado eu devo ter um amor por mim fornal esta pista dá muitos saltinhos não sei se está aí alguém a ver a live mas hum acho que a melhor moto para fazer essa porra ainda é esta ai 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 fuma dos tomates anda lá Zeca ah desce da moto vás aqui fuma de um cigarrinho pá inventário relaxe fuma de um cigarrinho é esse fuma de um cigarrinho é esse relaxa relaxa é esse ah estás melhor estás melhor ah estás melhor não não interessa vais lá para dentro da mela vamos embora Zeca anda lá vamos embora vá homem é homem um rato é um rato hehehe agora basta saber se este é rato ou este é homem hum está relaxado Zeca tchau vamos embora não tem nada que você ver é sempre em frente Zeca vamos embora vai encontrar a pedra olha a pedra vai lá Ai, 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 meu deus, meu deus Olha a pedra Olha a pedra, Zé Meu deus Eu sei, foi-me da pedra duas vezes, Zé Ah, já foste, já foste Não vale a pena, não vale a pena Porque esqueceu muito aqui da Trajetória andava, um gajo tem que ir sempre aqui por aqui abaixo Comecei para dar gajo Senão assim não dá Acho que chega lá abaixo mesmo à conta Banasca está material Os eques Vamos lá Há uma vez a descer Tanta vez Tanta vez que a gente lá vai Alguma consegue Está batendo a pedra Isso, isso Belo Ali, ali Já foste para aqui Que eu não queria que vieses para aqui Já sabia Já sabia que ias bater aí com as cornes É hoje ou amanhã Vai acabar o tempo de estes a rebolar Olha, para este cara de coar a paisana É que enfim Da lá a cara Vai acabar esta merda Dá-se mais este material Mais aos tomates Santa paciência Vamos lá para cima outra vez Oxa vida Homem, homem, homem O rato é um rato Não é? Oh, tem material do cacete Não é fácil Este aqui é Este aqui é Considero os mais difíceis Projeito é até aqui de fazer É este e outro Que está aí numa montanha Aquilo é um tratinho Para um gajo fazer esta porra Mas eles não ficam com os meus Cem mil Ah, não fico não E que eu tenha que estar aqui a tarde toda Mas é de fazer esta merda Ah, se faço É mais certo Ou não Idiota Estes gajos estão Está bem Respira fundo Olha lá os dedos Já não estão lá Ah, já não estão Demora É agora, é agora Agora que é Agora que é Vais por aqui Não tem nada a saber Aqui em frente Vais para uma montanha abaixo E chegas lá Passas a meta Tranquilo Demora O pior é chegar lá O pior é chegar lá Isto é bom É assaltar E vamos lá E saltar por cima da pedra Ui, 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 ui Já foste Já foste Já foste Eee Lá vai a moto Zés Eee Pena que ela foi Já foste Viram a minha moto ali a saltar Ah, mais um quarto Estou a buscar a mata Ah, já passei Para fazer este tanne material Aí está Aí está Pronto Ah Que fodeu Que fodeu, cara Agora começou Agora vou aqui Que acete Onde é que está a moto Ai, da moto Fui para 10 km Lá de distância Isto porco Ah, ah, cheguei Olha, olha Arvulha, arvulha, arvulha Ah, que acete Ah, vá lá, vá lá Ah, meu Deus Ah, está ali Já vi a moto Está ali escondida Atrás da pedra Vá lá Quanto é que estou na pedra Vamos ali Pescar o paraquedas Que a gente faz falta Pescar o paraquedas É isso Vêis que vai soltar o paraquedas Que um gajo salta lá de cima Vai de paraquedas É a babuja Vamos embora Vai nascas, pá Esta merda Este tanne material, pá Quem inventou esta bocaria, pá Vamos embora, Zeca Está a ver esta merda toda Acho que subir Ah, isto aí é ele Vamos embora Mais uma moedinha Mais uma voltinha Vou gastar aqui uma mais cheia de dinheiro Moedas Estão aqui moedas de um euro Que a babuja É falta de concentração, pá Falta de concentração É Tem que fazer isto tanque-lize Suave, suave Ah, está ele a ligar outra vez Vai ser com saudade das minhas Vá Ah, vamos ver A seta indica para ali Não tem nada que saber, Zeca Pode ir, vai Mais alto, mais alto, Zeca Mais alto Ando, verão Mãe, motinha da treta Ai está, pão bem Está ele, ai está ela Vá lá, vá lá, vá lá Agora tive sorte Já tive sorte No meio do azar, ainda tive sorte Não fui lá abaixo Não tem nada que saber Um gajo tem que ir por aqui Não sei se está aí Alguém, mas quando tiver Mas a gente vai por aqui E por aqui não pode ser Por aqui não dá Acho que é aqui por trás Que a gente tem que vir, não é? Ai, ai É aqui por trás Mulheres, vem Vem por aqui Salta aqui Vem por aqui direito Passar aqui esta pedra Vem por aqui É para dar gás Alguém salta aqui Estão a ver Vai ali para aquela E acaba lá embaixo Oh, Zeca Onde é que tu vás? Vós acabar isto agora Vamos seguir por aqui Mas a parte é Não é muito difícil O difícil é de chegar aqui E depois acabamos aqui Pode ver A câmera desta tecida Não é fácil de fazer Nem para o diabo Mais fácil Ah, quanto é mais fácil Olha lá Ah, lindo Olha Isto aqui Está a mandar rato Este não gasta Nem está a acelerar Zé Vem que é da boca Isto tem Vamos ver Olha, cadê esta? Esta, Manuel Hum, hum Cheira Não me cheira Zeca Não me cheira Aí está a pedra Olha aí Ei, Zeca Ah, abre para cá Da Zeca Aí está ela Ah Andá cá na mata Andá cá na mata Oh, shit Olha a mata onde ficou Morreu Ah, ha, 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 ha Nude E aí Gente, a nuve Tu Dá-me paciência, senhora É preciso muita Se eu quiser dar material É preciso uma pachorra de cavalo Isso Não consigo Pasar É que não foi de lá abaixo. Vamos embora. A Dragatão, se esta é difícil, a Dragatão nem vos digo nada. A Dragatão é um pão de memónio. Salta muito mais que esta. E anda muito mais que esta. Vou sempre ir lá buscar lá abaixo. Não vale a pena se quer. Nem vale a pena, mas vamos outra vez. A gente somos teimosos. E eu? Vamos? Não. Não vamos. Passar o tempo e tal. Não estou preparado psicologicamente. O gajo tem que estar preparado psicologicamente. Agora vamos que vamos. Desculpem. Um bocado aflito. Vamos lá. 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 Anda cá. Se apanhas a mota. Anda lá. Rápido. Anda lá. Merda. Se mais um bocadinho apanhava-se a merda Quando começa a saltar, não vale a pena Esquece, não vale a pena Oh, motinha do cacete O gajo falhando ali o salto, pronto, já não há nada a fazer Começa a desgiar, a desgiar Está bem velha Ninguém segura aquela merda Estamos, estamos, estamos fodidos, cara Atenção aqui a massa Opa, tem mais que fazer agora Olha ali, Zé Tanto saltinho que dá esta merda Forra Essa coisa É 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 fácil, parece Parece que é fácil, o que? Está bem, eu já vou vender isso, agora não estou a fazer isso, espera aí Fuleu o coração É 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 A É É Lor 이상 É É É É É É É É Tá determine acho que vocês não têm paciência para isto até preciso ter pachorra que merda que merda né olha lá não tem sido muito mal a moto fica aqui perto quando o gancho fica lá em casco, torrula que odiava ah que a coisa não está fácil olha o sol lindo nem com o sol lindo eu faço essa porcaria é porcaria né isso é em massa, vocês têm ideia um destorno é a mim que eu estou aqui cegadinho da minha vida onde que é o filho de uma égua já não faz esta merda panasca já foste já foste para ali para ali carrega-se num F carrega-se num F logo se não a coisa acho que este gajo é ligado também é um chato do camano mais ao homem já disse que não vou lá fazer esta merda e outra vez é poxa então adoro que é que esta merda não está fácil não está fácil não está fácil não é 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 alta é é é é é é é as pedras meu deus, dois milhões esta é gastada bem anda lá velha maia olha só o tempo que a gente perde vai dar para o clima da moto mais de 20 minutos 20 minutos mais uma hora para esta merda a moto vai mesmo até lá abaixo filha de uma égua olha para isto da merda nasca de merda estamos fodidos com isto está fácil não 268 disse por onde um um murro um murro um murro ah dai bisontinhas vai estar aqui a fazer um time trial mas isto aqui não 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 está nada fácil não consigo fazer isto 268 disse vou almoçar bom apetite aqui mesmo eita merda moto aqui filha de uma égua 268 diz aparece apareço? eu estou aqui já eu estou sempre aqui também não posso sair de casa também não posso sair de casa tem que estar sempre aqui não é? olha isso é olha isso é também eu olha isto a ver estamos dois dois com quem diz mulheres mulheres deles em casa e outros não ah é que devia fazer isto hoje mas já estou a ver que esta merda 268 estou a ver que não disse abrejos 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 para ti também bom apetite para vossas 3 5 milhões olha aí isto de sol encandei um gajo olha para esta merda isto de sol que lindo olha onde é que tu vais para? outra vez não olha espanasca de merda será que marcha atrás do gajo consegue? não anda lá anda lá cacete olha para isto é a cor do sol está fantástica é é fantástico fantástico era eu fazer o time trial isso é cara mas ó 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 é pará lisee pá que atrofio esta merda meu lá fui a moto com o cacete outra vez hehehehe hehehehe lá fui a moto com o cacete Zé manda-te lá pra baixo isso É uma hora à procura da moto e o resto a fazer triá-lo Manda-te para baixo com os cornos Tenga aí Que merda Manda-te para baixo outra vez Manda-te para baixo Aquela bonita Vai nascer sempre no mesmo sítio Aí está a merda moto A nasca de merda Onde é que está a merda moto Onde é que está a merda Onde é que está a merda Onde é que está a merda Quieto, 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 quieto Tenha paciência senhora Muito bem No outro lado para baixo Onde é que está a merda? Fusca-se Vale para a garagem Vai-te embora, vai para o inferno A de lá para baixo Onde é que é? Que merda Fude nique-se Fude nique-se Fodido 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 Isto ai lamos outra vez Cá tem material dele por cornes Isto ai ele mortal para trás Hehehe Meu Deus Ao menos nasce lá em baixo Fónix Vamos embora para baixo Não se quer Aí vai Aí vai ele Não morres Mortal encorpado com duas Esta é ela as maiores Banda-te Isso Cacete Estou lixado com esta merda Estou lixado com esta merda Fónix Olha aqui em boio Vamos passar aqui em boio Ahhhh Passamos Passamos aqui em boio Ahhhh Bem Lá vamos chegar a uma moto, não é? E não consigo fazer merda de tal material, não é? A coisa está fodida Sei lá o que é que eu quero, Zé Quero uma moto que... A senchos, pode ser que a senchos tenha um bocadinho mais de sorte Isto não está fácil, não é? Não está fácil Oh! Olha aí, Zé Olha aí, Zé Deixa passar, deixa passar Obrigados Aí está, vamos aí que a senchos Motocross, vamos embora Salve essa merda toda, Zé Tu tens que subir este motocross Embora Tchau 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 Ah, já não é chato Mais uma momentinha, mais uma voltinha Estamos fatidos com isto, não faço isto hoje Não faço isto, estou aqui à meia hora nesta merda Vamos lá Isto é o fim de feito é fácil Mas é o fim de feito Até o que fazer é um pandemónio Alguém já fez o time trial hoje Será que é desta? Será que é desta que a gente faz isto? Vamos que vamos Mais uma moedinha Mais uma voltinha Mais uma moedinha Mais uma voltinha É... Mãe... ... Não está fácil. O meu Lima nunca desiste de dar. Mas está difícil. Se não vai subir por aqui. É uma motocross de merda. Fizeste merda. Já fizeste merda. É uma motocross de 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 merda. Pronto. Agora vai para aqui para ter o quê? Para Zé. Para. Meu Deus. Haja coração. Lá está ela outra vez. Porra. Desvi um bocadinho mais cá a conta. Música É, pa mano. Coisa vai logo à vida. Oh, Zé. Que motinha fraquinha de Deus. Onyx. Ah , vamos lá outra vez. Foda-se. Caralho, espalho. Ah tá, material do cacete ... ... ... ... ... ... ... Andaláááááába ... O que é isso? Onde está? Ah tá, já se está a queixar toda, não é de mara? Já se está a queixar a moto. Não é de maradar. Está a me tirar uma canada com a gente. Ah tá, não é de maradar. Time trial não quer nada com a gente. Mala pena. Não estou para ir virado hoje. Que fodeu cara. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Não acho que está baixo, está fazendo. Hum hum hum. Hum 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 hum. Ah se fodeu outra vez. Vi que não, nossa h... Estava difícil. ArrENS Não é nada, não é nada. Não é nada, não é nada. Eu vou levar. Eu vou voltar para o trabalho. Esta é uma festa. Estou voltando a andar rápido. Panasca, pá! Ainda só atrapalada, querida! Panasca do que caraca! Palhaços, pá! Panasca do que merda! Quem? Puxa-me a dia toda! O que eu quero lembrar? Espera! Aparram-nos ao vivo, olha a semana! É uma patinadora nata esta, esta moto! Ei! Que é acima da árvore! Epa, isso é meio carranho que dá o que fazer. Patina muito! Mas anda que cacete desta moto! É que eu acho que é impossível fazer o tempo com esta aqui. E agora? Andando embora! Esta sobe tudo! Mas esta é impossível controlar aqui nos saltos. Esta eu sempre fui buscar lá abaixo. A outra ainda fica cá em cima, mas esta vai sempre lá para baixo. Mas não é fácil fazer isto. Mas não é fácil fazer isto. Não é fácil fazer isto. Não é fácil fazer isto. Vamos deixar-te ainda. Ficou aqui. É difícil fazer com esta. É muito difícil fazer com esta. Mas, vamos sentar. E aí, não é? É. 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 Você me queira a cara. É. 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 É, é... Ah, tem material da treta Ih, não consigo fazer essa merda Não desiste, Manuel Não desiste, eu vou desistir nunca Forever Young Forever Young Onde é que está a puta da manta, caralho? Está ali, puta da manta E não, já foi Ih, merda, cara Que merda, sempre morrendo, cara Está aqui perto, está aqui perto Está ali naquelas rochas, ali Ai, queija muito safa Olha o que vai, anda Dá-lhe, 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 Manuel, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, estão 50 pessoas a vir a live Mentira Só para ver se me tinha presumo Ah, vou, vou, vou Ah, não, beleza Isso, beleza Ah Não é fácil, não é? Não é? Não, 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 não É determinado Gente! Vamos embora! Vamos embora! Mais uma moedinha! Mais uma voltinha! Vamos embora! Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! Vamos tentar, mas não deve dar. É aqui assim. O melhor é que tem de cortar aqui o resto da árvore. Depois acaba de subir ali... ... Isso é que minaram...Esta merda...10 minutos e não está porcaria Para lá Ah merda para isto não é? Os feridos que isto hoje Ou foi tão bom ficar esta merda hoje Só para variar Só para variar Só para variar Só para variar Epa já vou vender essa bocaria agora tenho que fazer time trial primeiro Isso é chato Isto é ele Ah é o maior É o maior É o maior Isto é o maior É o maior É o maior Epa anda Andar lá Alza Tanto tempo Vamos embora vamos andar numa coisa e da outra Estava difícil! Oh não! Outra vez não! Fosca-se! Panaleira da moto Mal alguém! Fonix! Ai! Mota do cacete! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que a gente consegue fazer essa merda Meu Deus Xiii É paciência Olha anjo que gosta Mãe nem Ah os tomates Ah os tomates Ah vai a fazer mais um Morf se fodeu Não vai lá Não se fodeu Deve saber não Deve saber não se fodeu Vamos ficar por tu paraqueles Vé Ai ai andam os meus chitolhos Ai andam Onde é Corre 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 Paraíza Ah não me venha matar que eu mato-me sozinha Isto é ele Isto é ele Isto é ele Se fodeu Ah agora não tem pate Isto é ele Isto é ele E não parta os óculos O gajo Ah Eita merda Eita merda Agudos para aqui A nasca Vamos lá Vamos lá Oh drag Dos tomates Pá Vamos embora Da gás nessa merda Isto Ah Sampa da gás Já está tudo a variar Já soube O raio do sol iluminar a estrada Eita merda Eita merda Não custa nada É só ias assim Eita merda Alô 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 O que é isso mais ácio Madafaca Ah não consigo fazer esta merda hoje Pá Que nube Cada vez estou mais nube Corre Aqui acho que quanto mais jogam mais profissionais ficam E eu ao contrário Quanto mais jogo mais não ficam E só lá para cima da Olha 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 Vamos embora Vamos lá Fizeste a merda Zé Mais uma moedinha Mais uma voltinha Ou não A merda anda nas horas do cacete A merda da pedra Zé A merda da pedra Zé Olha Quero Queridos Haja paciência pá Hum Haja paciência já estou aqui há uma hora nesta merda Foda Não consigo fazer isto Tem mais um tempo que uma caixa vai chegar á merda da moto que está a fazer o time trial Só o time trial de filho da puta isto Ah dá para nós que do calhar anda lá vai vai que os cornos é para aí abaixo Isso aí é o mesmo para da moto E aí Ela teve que dar uma hora para subir ela O fim de meia hora Essa tata vai correr mais amém E aí Essa moto aqui, 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 aqui Aaaaaaah Vamos cá os lados é Ah bem a moto, cacete Aaaaaaah Mais uma madinha, mais uma voltinha Se fodeu, ainda não Demorou muito Ainda o pessoal aí pensa que fazer os time triados é fácil Ah, só por aqui vocês veem o fácil que este merda é Especialmente este Este é um bicho de ombra Ah não, acho que eu deixo estar muito gelo Ah não, está as coisas a chegar, Zé, calma aí Oh meu deus Vem cá mesmo até a estrada Pô, esqueci Ah não Quem merece Ninguém merece, cara Ah não Eu faço impossível Andá lá para cima da moto, caralho Porra 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 Mas o homem Há guerra nessa merda, caralho Não está fácil Ah não Não está fácil E aí Ah não Ah não Coito Ah não Aham 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 Beleu-schwamm os a mas o Opa! 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 O que é isso? 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 Tem uma coisa muito grande... Ah, rap first. O que é a merda da pedra, o diabo, filha da puta. Anda cá, Zé, anda cá, anda cá, caralhos, anda cá. Panasca de merda de mota. Nada assim. Ah, estamos todos outra vez. Ah, vamos nós outra vez. Esta... Meu Deus. É fácil, irmão. Vamos lá. 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 Ai meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Bem, vou tentar mais uma vez. 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 Bem, vou tentar mais. Bem, vou tentar mais uma vez. Bem, vou tentar mais uma vez. Bem, vou tentar mais. Bem, vou tentar mais uma vez. Bem, vou tentar mais uma vez. Bem, vou tentar mais uma vez. Bem, vou tentar mais. Bem, vou tentar mais. Bem, vou tentar mais uma vez. Bem, vou tentar mais uma vez. Bem, vou tentar mais. 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 bem, não, vou tentar mais. Está rápido Olha lá, não tive que ir buscar E já vamos numa hora e meia nesta merda Que que haja paciência É preciso a paciência e calma Muita calma Nada de likes na live Não tive um like na live e fora Que caralho Que caralho Vamos embora É muito grande o salto ali 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 Amém Não tem nada É muito grande Onde está É muito grande O que é isso? Vejo mais dessa vez que os corpos não chão Não, não, não Oh, missãozinha da treta Fusca-se para esta merda paneleirada isto aqui, meu Que este gajo é ligado, também é um chato camendo Ah, vou buscar a moto outra vez, até os 15 dias Fui mesmo até lá abaixo, só moto da filha da puta, pá Essa... Haja paciência Este gajo é ligado, é um chato que a mano Andava a palhaço Obrigada Não está fácil, não é? Mas porquê será, Zé? Vou esquecer. É sempre aquela merda, aquela curva, Zé? É assim, é realmente bom. Vamos lá. Oh, botinha do caneco, é, zé, porra para a merda, zé, se pisca-pisca e não sobe. Anda vá, pá, meu Deus, vá. Cato com uma coranda, tá merda, pô. Onde é que tu vais, pá? Tá fácil. Tchau. 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 Ah, vamos jogar outra vez atrás da moto Foda-se, cara E aí, gente Nada de desistir, sabe? Fica a ter aqui 4 horas nesta merda Mas eu vou fazer esta merda Ah, subiu, cara Ah, subiu Ninguém fica aqui até à noite Vem, nascas de motos, pá Ah, essa merda Ah, palhaço, pá Ah, palhaço Ah, palhaço Ah, palhaço Ah, por você Ah, já está transportada Eu tenho mais o que dizer agora Outra vez, esqueci A moto é difícil de controlar Difícil na brava A moto é cifra A moto é cifra Ahhhh, santa paciência, zé. Foda-se. Não, não é? Não, não, não. Vamos lá. é chato porque um gajo tem que estar sempre a ir buscar na moto isto é mais chato isso anda lá com essa merda vamos fazer visual esta merda por causa do fato agora é que vai ser era do boné esta merda eu vou fazer eu vou ficar Vamos lá. 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 Foda-se para isto. Vamos lá. Duas horas nesta merda. Foda-se. Anda paciência. Para que esta merda assim? Para que isso? Vai para a porra. A moto é chata para caralho. É difícil de controlar esta merda. Vamos lá. 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 Para baixo. Foda-se. 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 Foda-se para isto. Vamos lá. 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 Barraca Sobes que aqui é que tu subes? Só a subir Sobes ou não sobes? Opa! Ah, foi entrado É sério Opa! 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 Tchau. Tchau. Tá fácil, pessoal. Vê? Se ter assim... Tchau. Não dá nada. Deve não gostar. O que é que eu tenho? Ainda para trás! Caramba! Mota-do-caraça, pá! É, motinha fudida Eu vou te conduzir esta cara Vale a pena Andar lá marra que tem que ser a saltar Vale a pena Vale a pena Vale a pena E aí 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 Sempre no ar, vai, voa para aí Ai, acostumados, é Meu Deus, é cada tralho É cada tralho que ali já vai Assim Caralho, agora para cima do canhão Sim, uma bala no canhão Ai, o cacete Ai, meu Deus Onde é que ela vai? Vai lá para eu já ficar escondido Espera aí, pá Estou a fudir com esta merda Eu não consigo fazer esta merda, é, canude Nem parece teu, Manuel Foda-se Vou pôr ao nuvo que mato o pão Uma leve inteira atrás da moto Tanto trabalho por 100 mil Foda-se Levanta-te a pintesma Tônica-se Anda lá Tô a esperto que é para a grasa morta, pá A árvore rara do diabo A de barra, caralho A bilhete Agora eu vi um bilhete Que até não era do diabo Foda-se Um bilhete Para se que tinha ganho ali Foda-se, que é tiro Foda-se Foda-se 68. Disse. LOL AINDA Ah pá, ainda não consegui, ó Pedro. Não está fácil. Não está fácil a fazer esta merda hoje. Ainda anda a tirar esta merda, tá? Foda-se. Há duas horas que anda aqui nisto, sei. Ou bate na pedra, ou bate na árvore. É com cada tec, é com cada vôo, Zé, que eu vou dizer uma coisa. Caralho, mas eu sou muito teimoso. Foda-se. Eu hei de conseguir fazer esta merda nem que teria que ir até à noite. Ah, foda-se. Ah, isso vai. Andai em moto do estupor. Epa, caralho de lixo. Meu Deus, paciência. Foda-se. Caralho de foda-se para a moto. Caralho de foda-se. 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 ai deste tanto material é fudido porra se fodeu manuel heranos a moto vai sempre lá com os cornos para baixo imagino um tempo que ando atrás da moto que veio fazer a pista vai vai muda mas é de trás isso é de trás cuecas andas ai de cuecas que é para ver se ganhas frio vai anda lá cuequinhas vai e descalço se o pé num vidro fudeste eu morro mais depressa e e e e e e e e e vai e 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 gta 5 i love gta 5 but real is difficult for me two hours of time he's not done ha 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 only for a final end but Estupendo... Essa... Ah, 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 já está, ah, ah... Ah, 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 ah... Tsch, st, st, st. My god. My god, no. Um... Um, ok, ok, ó, um, ok! Muito Not easy, it's not easy Motherfucker Motherfucker Back Porra para isto Pronto, lá vai ela Correnadura Aí está, tripostato mortal Anda lá, vanta-te, querentes, vanta-te Epa, que este gajo é burro com merda às colheres Oof 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 Tchau. 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 Ainda vira para ali os cornos, pá. Isso. Tchau. 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 Quase. 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 É que eu vou? É que eu vou? Ah... Assim... Essa merda não é difícil! Um gajo é basta de bater ali numa merdinha qualquer Um gajo vai não cá a vida! Anda lá! Aê! Esta moda para me que ande! Patina, patina, patina! Ah, estamos quase lá! Falta quase! Ah, vamos lá! Hummm... 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 Mais uma tentativa! Hummm... 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 O que é que ninguém mostra e as tentativas do pessoal é fazer aí... Isso aqui é fácil, não é muito fácil não... Muita paciência... Muita paciência... E aí... Mais uma voltinha... Mais uma voltinha... Fica essa merda, Zé... Foda-se... Muita paciência... Muita paciência... Muita paciência... Seis... Muita paciência... Muita paciência... Foda-se... Muita paciência... Foda-se... Foda-se... Vamos lá. Hum, está fácil, não? A temporal está escorregadinha a chuva. Ih, está agora que vai ser bonito. É, não sei se tinha que estar na merda árvore ali. Fuck. É, não sei se tinha que estar na merda árvore ali. Tá, não sei se tinha que estar na merda árvore. Gordos é boa Gordos disse Olá Gordos 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 Aham Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é que estás a fazer? Tá bem, deixa aí Vai para a merda Foda-se, mata do caralho Foda-se Até mete nós Foda-se Temo-se, mas eu tenho mais Só temo-se, caralho Temo-se, temo-se de maio Foda-se Mata da merda Ah está a sol outra vez, já choveu Atrevejou, está a sol E eu aqui São gajos precisos de tentar bravar E se é Está a limita os caçudos Aaaaaaah Mãe do céu, o pai da vida O que é que eu vou fazer? Passo mais destas três horas que estou aqui e duas horas e meia à procura da moto Oh, tem material de filha da puta este Está fácil Corro É que enfim Difícil Onde é que está a merda da mata? Onde é que está a merda da mata? Isto é que eu estava a saber Onde é que está a merda? Que a merda da mata? Onde é que está a merda? Onde é que está a merda? Vamos lá para baixo, caralhos. Vamos passear um bocado aqui de paraquedas, foda-se. Está a ter esta gente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Epá, bateu esta onda agora, Zé? Nossa, tu também não vês nada. De nada. Vamos lá para o mesmo tempo. Tenho em um bocado aqui. É o sábado aqui. No do pé você não é seguramente, mas? Um bocado aqui. Vamos lá. Um bocado aqui. Um bocado aqui. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, nunca perder a fé. Não perder a fé. Não perder a fé. Ai, ai. Ai. Ai, ai referenciar. Ai. Ai. Aições. Ai. Quem. Ai. Ai. Tchau, gente. 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 não chega não para baixo anda para baixo Para reter as horas aqui nesta merda não consegui fazer este material de filha da puta E bem ele outra vez Foda-se a peça merda Este é mesmo só de foda-se a cabeça de um gajo a peça merda Era de marro Ese é Já está O outro boneco Não morreu Quando a quarta era a arbolar A brincar comigo A brincar comigo Ai 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 Opa isto é o primeiro que chega a baixo Foda-se Opa que pariu Não 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 Isso Está fácil nisto. Bem, a última tentativa vamos arrumar. Estou a ver que os toros não estão fáceis. Estou a ver que os toros não estão fáceis. Estou a ver que os toros não estão fáceis. Estou a ver que os toros não estão fáceis. Estou a ver que os toros não estão fáceis. O que é isso? Vê se é desta que a gente consegue fazer essa merda Vê se é concentração Ah, concentração E não bater Eu já fiz o material Vim a fazer aqui com vocês Mas não está fácil Já foste Já foste Já foste Já foste Já foste Não vale a pena Não vale a pena que já foste Já sabia Muita rebola este gajo Fosca-se A drag A drag é lixada para aqui Para a estrada é boa Vamos para aqui E a doze O salto Pá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uhuuu, Zéca! Aleluia! Salva de palmas para mim. Que santa paciência. Ao fim de três horas e treze minutos, Zé. A gente conseguiu fazer a merda do time trial, não. Fora-se. É, Zé! Vamos embora, carajas! Fora! Ao fim de três horas e tal, a gente fez o time trial. Tchau! 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 Desça! Desça! Ah tadalala! Tchau! Beijinhos e abraços. Espero que tenham gostado aí do time trial de três horas à babouja. Até a próxima. Até à manhã. E a tarde.